Divulgar um repertório original para oboé e corno inglês com trio de cordas, além de arranjos em diferentes estilos, é a proposta do Quarteto Francais, formado por Maria Fernanda Gonçalves, Nikolai Saputnev, Samuel Passos e Emília Valova. Num concerto realizado no Espaço Cultural BNDES, o quarteto vai apresentar a criativa mistura entre França, Brasil e Argentina na música de câmara. No ar, partituras. O Quarteto Francais é formado por Maria Fernanda Gonçalves, Nikolai Saputnev, Samuel Passos e Emília Valova. Eles conversaram com a gente sobre o espetáculo, sobre a origem do grupo e sobre suas influências. Olá, eu sou Maria Fernanda, oboísta do Quarteto Francais. Nikolai Saputnev, sou violinista do Quarteto Francais. Emília e Vova Valova, eu sou a violancelista. Samuel Passos, eu sou violista do Quarteto Francais, o grupo convidado do programa Partituras de hoje. Nós vamos realizar um concerto no Espaço Cultural do BNDES, que tem como tema França, Brasil e Argentina na música de câmara. Um concerto muito especial, que é só para obras feitas para essa formação, que é muito peculiar, que é violino, oboé ou corno inglês, viola e violoncelo. O repertório para essa formação é um repertório pouco divulgado, por ser uma formação de um instrumento de sopro, o oboé, junto com as cordas. Portanto, a gente tem que fazer ainda um processo de pesquisa muito grande para descobrir novas obras originais para essa formação. Porém, enquanto isso, surgem novos compositores querendo escrever para a gente, como no caso o Liduino Pintombeira, que apresentaremos hoje, ou pessoas que façam arranjos para essa formação, como no caso o Ângelo Martins, que fez especificamente para nós o arranjo das Quatro Estações Portenhas. Todos os compositores que nós vamos apresentar hoje, eles têm por característica usar temas nacionalistas, características bem nacionalistas em sua música. Então, todas as peças são bem características, bem nacionalistas. No caso de Jean-Français, ele escreveu essa obra baseada em temas das noites parisiense. No caso do Piazzolla, no tango, da Argentina. Liduino Pintombeira também, de canções e regiões do país. O repertório de hoje seria bem diversificado, começando com o Benjamin Britten, uma fantasia, uma obra muito interessante, originalmente escrita para o Boé e Cordas. Como o nosso grupo é recém-formado, então nós resolvemos abrangir várias obras interessantes, exatamente para começar a ampliar também o nosso repertório. Com vocês, Quarteto Francais. Quarteto Francais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quarteto Francais surgiu originalmente em setembro de 2015. O nome é Quarteto Francais justamente porque a gente se reuniu inicialmente com o intuito de tocar essa peça do Jean Francais. Nós queríamos somente conhecer a obra do compositor Jean Francais, que é uma obra para corno inglês e trio de cordas. Corno inglês é um instrumento da família do Boé, um instrumento mais grave, e é um instrumento muito utilizado em orquestras sinfônicas e pouco utilizado na música de câmara. Nós nos reunimos para tocar essa obra do Jean Francais, achamos linda, uma linda obra, e resolvemos homenagear o compositor e colocar o nome dele em nosso quarteto. Vamos ouvir mais dos arranjos inovadores do Quarteto Francais. A CIDADE NO BRASIL 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 É para todos nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 porque às seis horas da tarde vinha os mosquitos. Agora temos febre amarela. A carência de hospitais, o governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não! O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vai recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Não, meus senhores. Os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil não são pecados capitalistas. São violações da posição capitalista, de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. O que me admira na intervenção do ilustre senador é o conceito que tem de capitalismo. O que é o capitalismo, afinal? É uma formação econômica e social. Se o Brasil não é um país capitalista, qual é a outra formação econômica e social a que já atingiu? É ainda escravagista? Porque as formações econômicas sociais, na ciência histórica, são o comunismo primitivo, substituído mais tarde pelo escravagismo, o feudalismo e, afinal, chegamos ao capitalismo. E o capitalismo leva, inesoravelmente, ao socialismo. É uma fatalidade histórica, justamente devido à lei da concentração do capital. que, como eu disse, a miséria das massas é cada vez maior e a riqueza se acumula cada vez mais nas mãos de uma minoria. O capitalismo brasileiro já atingiu a etapa, particularmente com o movimento militar reacionário de 64, de capitalismo monopolista de Estado. Mas é capitalismo. O trabalho é assalariado e a riqueza se acumula nas mãos dos monopólios. Não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao socialismo, ao capitalismo, se seguiria o socialismo. Essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista. A rigor, o profetismo marxista está desmoralizado. Marx fez três grandes profecias, todas as três falhas. Primeiro, que haveria uma tendência inevitável de proletarização. Ora, o que houve foi uma contínua acessão das classes proletárias à situação de classe média. Não houve uma proletarização da classe média, houve um aburguesamento da classe proletária. Segunda profecia, repetida agora pelo novo senador, é da explosão do capitalismo. Mas hoje, os analistas econômicos concluem que se há perigo de explosão econômica, é muito mais nos países socialistas, que estão com baixa produtividade, retardados na corrida tecnológica, e que são, aliás, humildes mutuários dos países capitalistas. Estão recebendo empréstimos, estão altamente endividados. Ultimamente se disciplinaram um pouco, mas são devedores. O sistema socialista, portanto, não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico. A União Soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia. Rouba tecnologia. Tem empresas em Zurique para roubar tecnologia. Por quê? Não conseguiu acompanhar o passo tecnológico. A China está agora muito mais realista, entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro, sem prejuízo de sua soberania, e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas, como, aliás, o estão fazendo países outros que a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Yugoslávia e assim por diante. Roberto Campos e Luiz Carlos Prestes. Capitalismo e socialismo. Pensamentos diferentes e uma aula de respeito e tolerância. Depois do intervalo, tem mais Recordar a TV. A gente volta já. Capitalismo ou socialismo? Eis a questão. Na defesa da esquerda, Luiz Carlos Prestes. Roberto Campos pelo capital. Ao final, o Tribunal do Povo dá o veredito. No Recordar a TV, se existe memória, a fita roda. Eu vivi na União Soviética há oito anos e meio. Nenhum produto de alimentação, inclusive importados, como a laranja, a banana, não tiveram nenhuma alteração no seu preço. E todos os anos há aumento salarial. A classe operária tem recursos. E o aluguel de casa, junto com o consumo de energia elétrica, o gás para cozinhar e a despesa com aquecimento, tudo junto, nunca chega a mais do que 5, 6% do salário da família. Imagina o brasileiro de hoje ouvindo dizer isso, né? Não pode lamentar absolutamente o atraso econômico desses países que mantêm esses preços e essa forma. Mas é que não. É lamentável que um homem culto assim esteja tão equivocado a respeito da situação na União Soviética. quanto aos intelectuais brasileiros, que negam a democracia ou a liberdade nos países socialistas, isso se passa em geral porque, como subjetivistas, eles pensam e idealizam um marxismo. Tem um marxismo ou um socialismo idealizado. E como esse socialismo ideal, tirado da cachola deles, não coincide com o socialismo real, então eles criticam o socialismo real. E não, quando deviam fazer a autocrítica do deles, daquilo que eles imaginaram. Perguntavam a Marx uma vez, o que vai ser o socialismo de que você tanto fala? O Marx disse, não sei. Não posso saber porque o socialismo não nasce do nada. Ele nasce da evolução do próprio capitalismo, de maneira que depende do grau de desenvolvimento de cada país. O socialismo apareceu em primeira vez num país dos mais atrasados da Europa, o regime czarista na Rússia. E se a estrutura social se modifica pelo esforço dos homens, já a cabeça dos homens é mais difícil de modificar. Podemos mesmo afirmar que a última coisa que muda é a cabeça. Porque o homem é educado pelo homem. E o homem transmite as tradições, os costumes, muitas vezes prejudiciais, de uma geração para outra. O socialismo real é diferente desse socialismo utópico, idealizado pelos intelectuais brasileiros que negam a democracia na União Soviética. Essa é a realidade a respeito desse terreno. É lamentável que o senador Roberto Campos esteja tão equivocado a respeito da realidade real desses países. Eu passei oito anos e meio na União Soviética e reconheço o que é o regime econômico, a situação econômica nesse país. É muito diferente do quadro por ele pintado. Partilho inteiramente das preocupações do senador com esse desastre social. Apenas não é preciso mudar de regime, não é preciso sair do capitalismo para o socialismo para corrigir essas coisas, porque os grandes países capitalistas e alguns dos países capitalistas subdesenvolvidos resolveram plenamente esses problemas. Afinal de contas, onde é que está o padrão mais alto de vida do mundo? São nos Estados Unidos, país supercapitalista, na Dinamarca, na Suécia, país de estrutura capitalista, que se chamam socialistas pelas suas preocupações sociais, mas onde a estrutura de propriedade da produção é capitalista. É o Japão, que é um país capitalista, tem alto padrão de vida. e curiosamente na União Soviética até a expectância de vida está diminuindo, é um fenômeno bizarro. Em todo o mundo ocidental a expectância de vida média está aumentando até no Brasil, está diminuindo na União Soviética. Então não é preciso, não é preciso mudar de regime para isso. O nosso sistema tem corretivos que se bem usados permitirão desviar recursos para o atendimento das carências sociais. Há um mecanismo do voto, pode-se votar num governante de preocupações sociais e num congresso socialmente inclinado. Há o imposto de renda que pode auxiliar muito, se bem aplicado, em corrigir distorções na distribuição de renda. E, finalmente, há a vida sindical, há os sindicatos que podem reivindicar melhor participação no produto nacional e o fazem, e o estão fazendo ativamente. apenas eu queria que não fossem sindicatos, por assim dizer, protegidos ou tripulados ou, de alguma maneira, referendados pelo governo. Eu queria sindicatos livres, em livre negociação salarial. Negociação salarial deve ser livre, porque nenhuma fórmula, qualquer que seja, matemática, pode fazer justiça a enorme variedade de circunstâncias. firmas grandes que podem pagar mais do que a fórmula, firmas pequenas que têm que desempregar gente para pagar a fórmula, regiões pobres, regiões ricas, setores em depressão e setores ativos. O governo não pode legislar uma fórmula única, tem que haver uma livre negociação salarial. É apenas uma das liberdades que eu advogo. Advogo várias outras liberdades. Mas, que o senador me faça justiça, não há diferença entre nós e preocupações sociais. Todos sentimos a angústia do problema. A solução dele é vamos praticar o socialismo. Eu digo, socialismo não resolve. Os maiores padrões de vida do mundo e melhores esquemas de distribuição de renda, fora da nomenclatura, têm sido conseguidos nos países capitalistas. E há processos corretivos dentro do sistema. O voto, o imposto de renda, o sindicato. Quer dizer, a democracia é indispensável para que a classe operária possa realmente organizar o bloco revolucionário com seus aliados, os trabalhadores do campo e a pequena burguesia urbana como aliados fundamentais da classe operária. Porque a revolução socialista não é um partido que a faz, nem é apenas a classe operária. A classe operária é a classe mais avançada, aquela que tende a crescer na sociedade capitalista, mas sem os seus aliados ela não poderá fazer a revolução. Lenin dizia que a revolução, quando em 1918 teve início na Alemanha e Trotsky pretendia utilizar todos os recursos da União Soviética para estimular essa revolução, respondia a Lenin, não, a revolução não se estimula. A revolução é como a gravidez na mulher, só no prazo determinado é que ela vai arrebentar, quando vai surgir. Hoje no Brasil o que precisamos é isso, democracia para o povo. Porque no dia que a classe operária tiver um mínimo de liberdade, esse salário mínimo desaparecerá. Essa estrutura sindical criada pelo senhor Getúlio Vargas, baseada na carta da Lavoro de Mussolini, também será substituída por uma organização sindical independente do Estado, do patrão e dos partidos políticos. Quando a gente diz que é a favor do socialismo, seria interessante esclarecer que tipo de socialismo. Será o socialismo ideal dos livros de Marx, que os chineses agora consideram obsoletos porque não podem mais reger o desenvolvimento da sociedade após 100 anos? Ou será o socialismo real? Este é bem mais negro. E as tentativas de criar um socialismo de face humana pereceram com a grande experiência tcheca que a Polônia tentou também repetir encontrando a mesma negativa trágica. No socialismo ideal, postulava-se o fenecimento do Estado após eliminar o conflito de Estados, o conflito de classes. O que temos é um socialismo opressivo e tirânico. postulava-se igualdade social e o que temos é privilégio da nomenclatura. Postulava-se o caso da violência uma vez extinta a crivagem de classes e o que temos é violência organizada. O nobre senador citou vários lamentáveis casos de violência individual existentes aqui no Brasil e na América Latina. Mas que dizer da violência coletiva que expeliu do Afeganistão três milhões de habitantes e ocasionou a morte de centenas de milhares? Que dizer do estupro da Hungria? Que dizer da invasão da Tcheco-Slováquia que humilhou a cultura, a grande cultura tcheca em 1968? Que dizer do genocídio de Camboja? Objetivamente, há que ter critérios para se julgar entre os dois sistemas. Quais seriam esses critérios? O que eu proponho seriam eficiência econômica, satisfação social e liberdade política. Em termos de eficiência econômica, é a cortina de ferro, é o socialismo que está pedindo créditos e tecnologia ao Ocidente. Não é o mercado comum europeu que pede associação à Comecom, é o contrário, é o Comecom, membros do Comecom que desejam se associar ao mercado comum europeu em busca de capitais e tecnologia. Do ponto de vista de satisfação social, não há o que discutir, se pudessem votar com os pés, haveria uma emigração maciça dos países da cortina, saindo da China para Hong Kong, da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, do Vietnam para a Tailândia e assim por diante. Se o ponto de vista de liberdade política, basta dizer que não poderia, não haveria um programa dessa natureza num dos países socialistas. Será que assim mesmo ainda se prefere o socialismo? defesas consistentes, embasadas nas vivências e nos estudos dessas ideologias. Os jurados decidiram quatro votos a favor do capitalismo, três a favor do socialismo. Parabéns, Luiz Carlos Prestes. Parabéns, Roberto Campos. O Recordara TV de hoje fica por aqui. Nos veremos semana que vem. Tchau. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL